A Fonoaudiologia 4.0 busca convergência, referência e excelência no campo da comunicação humana e nas funções orofaciais. Neste contexto, nós do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia construímos o Memorial dos Destaques em Voz, com o objetivo de resgatar, registrar e partilhar a história de cada um dos destaques já contemplados pela nossa sociedade. Você verá que a narrativa é feita pelos próprios destaques, em depoimentos que estão simplesmente emocionantes. Verá também como humanização, comunicação e tecnologia foram alicerces importantes na trajetória destes destaques. E assim, compreenderá por que a interface destas variáveis torna-se o alicerce da Fonoaudiologia 4.0. Nós do Departamento de Voz queremos desde já demonstrar a nossa gratidão a cada um dos destaques pela generosidade na partilha e na elaboração deste material. Nosso Departamento deseja também a você que nos assiste, que este possa ser um momento inspirador, motivador, de muitas conexões, para que você possa implementar mudanças na sua vida pessoal, profissional, na sua trajetória. Para que, daqui a alguns anos, você possa estar aqui, nesta galeria dos destaques em voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. E agora, você está convidado a conhecer mais da história da Fonoaudiologia Brasileira a partir dos relatos destes grandes nomes da área de voz. O início dessa história se dá em 2002, com o reconhecimento da inesquecível professora Edime Brandi, carinhosamente mencionada por vários dos nossos destaques. Que este material, cuidadosamente organizado por nós, sirva de incentivo e inspiração a todos os fonoaudiólogos. O início desse material, cuidadosamente organizado por nós, porém, cuidadosamente organizado por nós, porém, cuidadosamente organizado por nós, porém. O início desse material, cuidadosamente organizado por nós, porém, cuidadosamente organizado por nós, porém. O início desse material, cuidadosamente organizado por nós, porém, cuidadosamente organizado por nós, porém, cuidadosamente organizado por nós, porém. O início desse material, cuidadosamente organizado por nós, porém, cuidadosamente organizado por nós, porém, cuidadosamente organizado por nós, porém.